A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL com os peçiricados, quem tem mais maior órgão. Ele disse, o Vasileis, o meu próprio, é 16 pontos. Ele está no meio-ouro. Ele disse, o Ángel, o Ángel, o que era mais alto, 18 pontos. O Ángel estava com um conto, ele tinha 19 pontos. Ele disse, como é o conto? Ele me tornou. Agora, o que me tornou? Me tornou-se, como se tornou-se, o que fazia o Açla-Más? O que ele dizia, o que ele dizia o Andrôniz. O que ele dizia? O que ele dizia, o que ele dizia o Andrôniz. O Açla-Más? Hãi cáno o agonismo? 10-10 anos E ele tem voltado o Andronis com o Alamá Alamá, ele diz assim o Alamá, ele diz assim, o Alamá, ele diz assim ele nos arriscou até aqui, ele disse assim o Alamá, ele diz assim, ele diz assim ele faz com o Alamá, ele diz assim ele faz com muitos pontos pegaram, ele diz assim, crime eu, ele diz assim, ele diz assim no Metrópolis eles dizem mais e gente eles dizem que tem, eles dizem eles dizem, eles dizem É isso aí, isso é o óleo do prêmio. Você é um expert em seu orológio. Sim. 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 O pai você foi fechado, não é? Não, não é? O pai você foi fechado, não é? Ah, entanto, quatro no Matéi. Ah, não é? Ah, entanto, entanto. Entanto, não me lembro que você está aqui. Quanto é, entanto, entanto. Entanto, não é? Têm quatro mantras, não é? Dio-dio, nós estamos. Tio, dois agôria, dois gôritsas? Não, não, não. Sim, o score que eu queria o Aris aves. Dio níveis, dois... Ah, bravo. Para não fazer um básimo. Não, não me amazes. Vamos ao básimo, agora. Lepon. Lepon, Eu Ah, ah, dá por canhar. E infigiu, você foi fechado. Sei que não me lembro de vocês. P翻ho? Não. Compre o consumo de péssacoalho? Isso. Fique. Deixa eu ver se você não deixei. Poxa? Tétias péssacoalho de péssacoalho. Em contato com a consumo de péssacoalho, não sei se eu acabe. É um problema de péssacoalho, é um problema de péssacoalho. É um problema王 e tul character. Quando a gente conversou, então, na sua voz, assim, ela seria uma violência. É um problema com a consumo de péssacoalho. É um abraço, é um abraço, é um abraço, é um abraço. O que é o 2-2! O 2-2! Gosto para o 2-2! Apenas pra 30 pontos. O 2-2! O que é isso no vôlei. Na ideia, de frente... Lá-lá. Mãe, acabe com o ali... Como falou o Constantinidis Ele pode ser pontifes. Ele disse que ele sentindo o vôlei. Você sentindo o vôlei na pítulo? I sentindo o ponto! E aí então aceita mas aero aprom ex apareceu és um 선 e ele está e ele não está e ele diz para eu assim para eustockar ele não estiver Você você diz o Vlahobloth o Vlahobloth foi um pouco ilimitante o Vlahobloth ele disse que o Pyra se escondeu muitas perguntas o Aris fez o Esmerizante o Aris fez o que ele era muito e muito empoderado E o Panafinaicão, depois de quais as mudanças ele tinha E a mudança de propósito E a mudança de sua vida Agora, o que não se esquece de uma sessão de 5 mecanismos É, quando falamos sobre o Panafinaicão e o Olimpíaco Não é de nada a fome E, de lá, talvez, e não me atriou Não se esquece de um pouco Não sei agora, pelo site de Peixoto Ou pelo site de Peixoto A Sessão, a sessão de níquos do Áry e mais muito necessário era o jogo das 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 do depósito agora agora se ele não quer dizer agora ter eu eu sei eu que eu eu e que eu que eu me eu que Ele disse que ele estava de convidante. Ele viu a 5.000 pessoas! Eu falei assim, vá!" Ele disse em Alic�. Ele disse Não resileir. Ele era um homem apenas de suresseiro. Ele desileiro. Ele saiste em Alic� e ele partirá e ele IS, não lembro do nome. Ele disse que era em Alicê. Ele disse em Alicê e ele disse em Alicê. O meu irmão, me disse em Alicê. Ele disse, ele disse, não tem nada. Lhe鼓, ndi,ting vai gritar, ele manda acúl e atlc, dl.'lla o bolo. vai gritar, vem e atlc, vamos para o bolo. Então, olha a succê-lo que vai no ignored. Você tem uma vez que o senador Andrius. Você consegue trastecar o pai, se agra, etc. Você não vai arra-lo. Em afinal, o treino acúl, ele não vai. Somos carnavalos, então estamos aqui. Vou pular-la, mas quando você é carnaval, você deve esconderar quando você entra no oficato, que você não vai pensar em um setантиo para umancheão, que você está pedindo a vusmas, que você é uma vuta a vaga, e não vai ser, não vai ser, não vai ser. e vocês estão carnavalos ou tessas anos nas suas dílulas, eu acho aqui. Olha, eu acho que... Olha, eu acho que... que não se feijam por as sinícias que estão fazendo em todas as gêpetas e não podemos, agora, não agio a partir da Atenas porque, quando você encontra o cada um, ou seja, o gênero o pessoal, a respeito com quem é ou quão grande é ou qual é, o que é, o que é, o que é, o que é é, 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 o que é, é, o que 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 é? não é, porque é, o que é, o que é, o que é , o que é, é, o que é, o que é MICH meinen, o que é, o que é, o que é, a Mátiилиz, ou o Gáliele, ou o Galasz, ou o Manual everlasting, ou o que o Network, ou verdade, ou, ou a é que é, o que é, informações que se você estácontando este vídeo então, labour, valha luna história, estar Saying-intend-짝 é很好 mesmo, não é apenas, bemdowneta, com certeza, O que ele... Que ele disse, aqui é um zoom Agora vai dizer, ele disse que ele disse Que ele disse, que ele disse Que ele disse, olha Assim, o ponto de vista mais E aí, e aí, e aí, desde lá que eu leio Dizemos sobre os filósofos, que ele esse Como sendo em grande levar Eu acho que é tão assim, você pode, você vê E assim, o que se referiu Deu mais um total Um, qual fato, em grande A Bohão de Trabalho, quando o mundo tem Uma exposição, não pode não é uma coisa mais importante e eu acho que em um nível não devem ser que não se não devem ter mais em que não haveria o João Sôdoxáqueis que me falasse hoje em dia de acordo com o Cope Brian o Cope Brian estava em carreira quando ele estava 20 anos no Lakers e o que jogueteu era um um homem que jogueteu um homem que jogueteu quem fez o jogueteu? quem fez o jogueteu? o jogueteu but compteu isso certo queพdem uma re pool quer dizer de Georgia dos G kons While dos G fun éisan ali Antônio dema Antônio do gator uma reта do gator desagüe isso na área das Georgias era muito da esse bany que temps não 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 acho que não é isso o que eu sou a partir de cada πολitismo e cada equipe agora falamos em Thessalonicia e na Thessalonicia, na Thessalonicia e na Thessalonicia e na Politiçomia e na paixão do Níquo Láshara quantas anos você já viu porque você já é empyra para jogar uma empresa para a empresa para a empresa para a empresa para a empresa para que ele saia os filáthlores é a rostos porque eles viram um grupo de um grupo para a empresa para a empresa pô que tu tens de isso em que é a primeira vez que isso aconteceu não me lembro não me lembro eu que sou mais 10 anos não me lembro que não tem que fazer você sabe, você sabe, você sabe essa aqui é a Georgia olha o padrão e diz o padrão, ele diz que é o que é possível não me lembro porque ele fez ele fez um pouco ele fez um pouco ele fez um pouco em que as pessoas ele fez um pouco ele fez um cara depois do final do jogo das mais grandes que ele fez o padrão o padrão o padrão ele fez um cara ele fez um cara então, o padrão o padrão ele fez um cara ele fez um cara então, o padrão ele fez um cara tem que fazer um cara Sim, sim. Mas ele fez um ponto de feita do queimando, ele témisse do queimando, mas ele témisse o queimando. Sim, mas ele tem등os. Esta é uma questão de direcionante, porque precisamos cratá-se para exigir e teres, e da esteja, não é que, ok, deu a se esterir, e é assim, de que é muito difícil. E daí não tem sido sold out, e tem 5,735, mas não é tão grande a hora está 5.000,00,00 está 35.000,00 está 35.000,00,00 mas não é 500.000,00,00 mas não é uma impressão que o teraçais lágris do Áry, que não tem mais nada, o teraçais lágris do Áry, que não tem mais nada com o básquet, não fez sold out no básquet, não fez nada. E não esqueçam que o terceiro era com três apossios e não tem mais nada, e não tem mais nada, não é tão ansiedade, que não tem mais nada, desde o Áry, até o 23-22,00,00,00,00,00 até o teraçais, e a imagem era, não é algo que você colocou, não é algo que você colocou. Eu, como um homem, eu tenho mais nada, eu tenho mais nada, eu tenho mais nada, não é algo que eu gostei, eu tenho mais nada, não é algo que eu gostei. é algo que eu gostei, é algo que eu gostei. Achei mais nada, Ais que eles têm algum lugar necessário de que a gente não lê nem ouvemos. Por isso ja o ARCA, lá no meio abaixo. Não trabalha com a 15 mil reais. 15 mil reais, a gente tem algum lugar que esse dinheiro até agora traz um abraço de 15 mil para eles. Eles têm algum lugar que não tem algum lugar. Não tenha algum lugar. Eu não tenho lugar. A gente tem que acompanhar o que o que se tornou a gente tem uma bibliografia que o PanafilaUM é torno de suas cinco desenhos. e não tem nenhum... E agora não tem nenhum... Você vê que o Grio Vlahopoulos e que você vê que o Grio Vlahopoulos e que você vê que o Grio Vlahopoulos e que você vê que o Sultana Meremete e que vai ficar com a criação e que vamos lá... Aémo, ámãos, colasí, Íbriis, aquecimento, a Macegonia, a Lestia, a Vulgaria... Eu falo, eu e tal, o clama... Não é caindo, não é caindo. Não é caindo. e não é um dia que ele está, como ele diz, o seu seu fator. E se você ouvir muito a lei não paper, então, se você não puder, e se você não puder, e se você não puder, não puder, não puder, não puder, não puder. Então, não está. Não está. Não está. O Simicac, com o Tzubkovich, que não acho que não vai ser os pares, mas, talvez, se você não é tão poucos, quão é quão, 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 para fazer uma fase de fórtiva para usar um anoro para o pôdo-sférico mas não sei se é melhor mas não tem um ânghoso o Aris para algo amanhã vai ser perdido o televisor vai pegar um franco e georgia vai pegar um côntero são muito ánoitas as questões que tem que fazer com a Europa e com a Europa mas não acho que o Aris agora não tem que o Aris tem que tem o economismo para o 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 é uma forma como o rica está em cima tem que ter típico de fios de georgia não tem que ter típico de fios não tem que ter típico de fios não tem que ter típico não tem que ter típico não tem que ter típico de fios o Aris e o Gavrildis que hoje é o Aris o Aris e o Sintomistista eu tenho alguns apetitivos não tem que ter típico de fios não tem que ter típico de fios de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios de fios não tem que ter típico de fios não tem que ter típico de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios de fios de fios de fios de fios não tem que ter típico de fios de fios não tem que ter típico de fios 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 não tem que ter típico de fios 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 de em que o exótico, em que o exótico e o exótico, eles são exóticos. Nós estamos em esse período, mas em que o mundo não pode ser ligado. Pânico, a gente não pode ser ligado em 70 minutos, eu tenho que ser estrangeiro, eu tenho que ter em 4 esotas, não é que você está vendo as coisas diferentes. Eu não estou vendo as coisas, e eu sou um homem que vim para casa. Porque é que você está em casa, porque você está em casa. Porque você está em casa, você está em casa, você está em casa, Sim, sim, sim. E você, eu vejo, não se exitarre o básqueto, quanto a análise que fazemos. É para uma semana. Pôs de me exitarre, filha? Ele pegou um acíno-SICAE. Ele é intrigadorico. Me amarei. O padinho é em diante de equipe. Então, os outros não podem dar a gente para a gente, não pode dar a gente para a gente para a gente, não pode dar a gente para a gente para a gente. Não nos gostarão. As fãças, as fãças, as fãças, as fãças, não as fãças. Não nos gostarão. O cípedo é gesso? O cípedo é gesso. O cípedo é gesso porque eles não têm para onde eles. Porque eles não têm para onde eles. O cípedo é gesso. 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 se vocês podem fazer para a praia para a batalha para a batalha ou você tem várias 70 você tem uma batalha rapidamente eu dei padrão eu te dou-tria telefona eu sou eu olha em uma masela masela você numerou dia em 70 com pras você tem que fazer ok ele fez 45 até 70 ele foi eu e você tem uma que você Ele tem que se ficaria com um manga em aqui. Você não manda, você.. Você faz outro bando em aqui. Você faz um bando. Bir aqui, 70 anos. Ele conheceu um bando atrapalha para aprobar na acima, assim que, pra mim, você está em passeio agora. Ele já cantando assim a Giorgia onde ele se chique com um outro como diz? Como diz? O que é isso? O que é isso? não é isso que não é E aí Não sei como se o rizodem as mútra. A mútra é, se é que é plúcioso, não é o que não é, não é, não é hipocritório, como dizem, afimpsilou. Sim. 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 Sim, chaze unterschied Assistant, Sim. 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 E aí e ele não é um bom e ele não é um bom e ele não é um bom e você não é um bom e você não é um bom e nós queremos nós queremos atrasco e eu não é E aí eu pensei que sim, eu falei que sim, eu falei que sim... Não, eu não falei que sim, eu falei que sim... Alfa-A1, Alfa-A1, Alfa-A1. Alfa-A1, Alfa-A1. Que sim, eu? Estou em Alfa-A1, Alfa-A1. Não, eu falei que sim, eu falei que sim, eu falei que sim. Não, eu falei que não tinha a fomeu. Você está no confuso, mas é só que sim. Não é só uma pena. Você sabe o atacar? Você sabe que você precisa ser, eu, sim, um, um, empate aqui. Sim, mas agora nós vamos para o que não tivemos um papel, não me importe. O que você vê agora? Você vê que o Áriso faz 2-2 e o que faz. Ou você vê que o Apropolepto faz 3-2, o que acontece agora? A nova temporada, o que é? Vai ter que ir em lhefeta a Georgia? Vai ter que ir para um clique para cima? Ou é que chegar em um nível que... Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Tchau, tchau. que vem aqui na minha equipe está e ele me informe, reportagem, o colar eu, assim, com os temas que eu estou e, então, o diaamanidê, que ele não vai ter a gente porque ele nos perdeu em 2004 e ele não quer que ele não quer e porque ele não quer que ele não quer para que ele não quer que ele não quer o 910, que ele não esqueça o sotaque, blusa aqui, o que ele está na tua, o 768, olha, fantasia, você, você, eu, então, gia, sura, Eu preciso estar em um estrangeiro E não me lembro muito Eu preciso estar em um empyro Eu preciso estar em um bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou a falar com a criação Mas, no estrangeiro Não vai chegar em um estrangeiro Dizem que você precisa estar em um Máquimos Você precisa saber todos Você precisa ser um estrangeiro Você precisa estar em um estrangeiro Para você estar em um estrangeiro Estou estrangeira, deve ser Para aqueles que não os conhecem Para não se esquecer o nome Eu, porque é o meu carácter Deixas, eu estava Como o primeiro estrangeiro Estou estrangeira E ele estava o análogos Avalés, após gélia, mimízes, Kalambúrgia, xílou Era o panel Dizem, era uma grande história E, de qualquer forma E, de qualquer forma A single, o pessoal, a dicae-mós-σύμβολia Wim, que não são carriereistas Vocês não se achar o estrangeiro Ou seja, se quem desce O pessoal, se quem desce Ou se quem desce Ou seja, se quem desce Ou seja, a gente que é ação É a chamatória Ou seja, são os tja-tsatas Para os politicos E, se achar um telefone Para o aplicar Para o ipucense O ex-presidente O ex-presidente O ex-presidente É o autor É aters O ex-presidente O ex-presidente Porque se achar Para o ex-presidente No F Table É o ex-presidente não tem o que então gosta de um mas todos esses que profissionam eu estou com os homilovathos estrangeiros com os homilovathos e com os homilovathos e com os homilovathos se olhar para o homilovatho apropônito, progulia é o domão se eu olhar para o homilovatho se sair do homilovatho de homilovatho, o qual se trama para quemar na rã não se o homilovatdo, como se E aí 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 Para o grande o que foi, para a história. Agora o estrago que ele disse. O estrago, sim. O mais do que é o FEDRES, não é o mônimo. O FEDRES? O FEDRES é o mais complexo. Eles chegam em drama, eles estão novos. O açoitista que o que o que você se tornou, não é o cagôs. Eu tinha para dar uma ideia do pesquisa, mas está no deputado, Fiji! Filho, sim. Então? Tipo,ments, Motherfuggy, e eu disse que eu fiz. É um guanço prova. Foi um instante. Eu disse que era o jornal de 20 anos, não sabia mais? 20 anos, escampti? Goro assim! Eu sou um candidato e eu, da em 19º. Eu den, 20 anos, fazia 20 anos. Você disse que era para o jornal? Ele disse que era seu cavalo e saiba mais. Isso ele de volta? Tô, eu já nos grita, eu já nos grita, eu não sei se que tomei, então eu não sei se que eu explico. COMPLEXICOS, COMPLEXICOS, COMPLEXICOS MIGROU AROCADOUS. Ósse, υparcunha, υparcunha, hâltunha mállona, cossi, que parando áudio e chegando ao café da minha sala com o seu soileiro. HAHAHHAHHAHHAH, ssovaRá você me lula. Na chiquepeis o carro com a pessoa, com o seu soileiro. Em vez de seu soileiro. Me trae o seu soileiro, mas, pois, eu já disse. Encontra. Me trae, os veis mais. E aí, eu já tinha que fazer, né. Os jogadores Ele foi um dos jogadores Quem ele foi um dos jogadores A gente que não esqueceu O Vraco O Né Mas o jogador Ele foi um dos jogadores É assim que ele foi um dos jogadores Como ele disse O Filipe Grygoriádi No Mas o mais corporecente Nós tivemos um ano ali se ele vem de uma andativa, que foi necessário de uma andativa, que se precisava de uma andativa a maior essa do que para, não era uma e-ce a mais uma praça de um briga para um briga no briga Deus é um briga sobre esse briga, quemava ele tem uma sinal de um briga que se ele é sobre o briga que era o bora um briga que era ele de um arlheil Focamos na escola, nossa sazinha, o dia eu não tinha... Na hora chama a Vater, a manu e o que ela tinha... Ela foi chamado em que olha só o qual está a legisão. Como falam as pessoas que estão assim... É, era, era,lima,lima,lima... Era uma coisa que eu estava falando... O Múnior Eastern já trata pra isso, mas os escolhivos, porque é muito... Foi claro que eles estão trabalhando... É, era uma vez, hoje... Eu não me lembro, não era assim, então eu estava na cama, eu... É, era, não era uma venezinha para fazer isso, mas na cama, não é isso, então eu acordei! É, então eu vamos ao fazer isso, então eu não me lembro, não. Me sufrimento, não é muito bom. O Paialo Malaques nos disse que não era muito tempo. Ele não era muito tempo, não era muito tempo, e nos disse que era para ficar 20 dias no estrado. Eu disse que eu não meia, eu vou ouvir uma vida, eu vou ouvir uma vida. Vocês, para que não escutem, você está em cair no cunho? Porque você fazia um cunho? Não, não, não. E aí, eles foram muito bons, pés. Achei, não era prazer, não era prazer. Achei, não era prazer. Achei, não era prazer. E aí, eu era prazer. E aí, eu era prazer. A agamono ? A agamono ! E tu diz que é o 무엇es serão? Não, ele era direcidista de carro no dia. Mais ele estava... E, mas bastinho o pesado pete muito neus do queimando. Nós os acolores estavamàoas... Não, não disse o? Um cara. E se chamou sobre o Esquipto, nores pesado. Em frente ao Correlho. E aí E aí O tempo das que eu gostava de ser o próximo que o pessoal estava a fazer o na H proteger em casa Niko Kim Kresge Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum Ah! Brávudo! Mr. Meiji Pakkahara é a 버�ingle a jungha era? Mr. Oku! Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum! Mr. Kuchum. Mr. Kuchum, Mr. Kuchu, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum, Mr. Kuchum. Tem de milhares que não têm dor. Não há nada! Outra hoje! Então, as apenas tem o calor de uma forma muito alta, mostramos por um café que não sabe ter que por um cara, um café que vem um pouco de melhante, com gente entre um pelo meu pouco de um pouco de uma coisa de um pouco de um pouco da água em uma espécie de um pouco da água, e estamos indo até para nada com um pouco de uma foto de um pouco de água, e depois de uma coisa de um pouco. O cara continua de um pouco mais firme de um pouco da água, Né. E o que eu falo? E o que eu falo? Eu fiz um atentico, um atentico, que tem um atentico, que é um estrangeiro, mas o Patatouli, é a irumania, é a turma e o actor. É o que eu tenho que verificar, que o Patatouli é mais um atentico para o atentico. uma empresa, uma empresa de 50%. Aneve a sua empresa. Aqui tem um outro que diz que o Marika Iliadis era uma outra cidadora de gynacologia e que era o Kostadino Louros. Que era... que era o Louros, que era o nome dele. Né Aquele que, digamos, não, não se não se lembrar, mas ele chegou com o gênicológico, o Gale Né O Gale vai dar para o pédomado, vai dar para o pétero e vai dar para o pétero e vai ter aqui Né O Gale fez, mas, o Gale, o Gale, o Gale, o Gale O meu pai é o gnom do dia, é um pai, e com o pai do dia do Sr. Drakomo e do No Olympico. É, ómão, não, é o pai de mim até as primeiras, não é isso, exatamente, mas eu digo, o pai de mim é at expo, os países que podem ser leitura de um livro, com o que disse, ele diz que... Sim. E aí? E aí eu dito, e aí eu diz que... E diz que, eu disse que... dele com a primeira vez o o envio da Anoche E que ainda é o da Alemão Ou não é um Galinho, considerando um Rú� ou um povo que até os anúncios tia vizes de forma a via ele pôs no pônjanto Pôs pôs para o café Bom dia café Não me derrubou a cidade O deus do Salvador Doria Egeu, um geralista em Sifawa e ofiony O Conferente já era para uma existência Metalis? Sim, era uma coisa boa. O GIKAME GENICOLARIA GENICAL MOSCOMians EFEMOS e do Eso era. É claro que. Mas desde o Alc suspõe, que elecingam libertad, diese onlineούgos ouviram oha. Que ele eigne eшь à prazer em eexitivost. E se sabe que é o álcool que tem... Fala, 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 Fala! 90 anos, o tempo vai dar as graças! Boca! Queria falar sobre o básquet do Árez. Fala, eu falo sobre o básquet do Árez. Fala, é bom! Fala, é bom! Fala, é bom! Fala, eu falo algo. Fala, é bom! Fala, eu falo sobre o básquet do Árez, não é bom para o básquet do básquet, ou fora, para o básquet do básquet, de que o básquet do básquet do básquet, com a equipe do básquet, com os seus ideais, com os homens que estão perto do básquet, com o mundo, com o jogo e mesmo que no que o conhece. O básquet, do que não é o fome de se torne o 2-2 e o 3-2, ou se torne o básquet. Fala, é bom! ... é isso e isso, não é que não tinha mais a gente se uma grande equipe do Panafina que queria subir no final for do Champions League, aqui na Europa eu não digo, não me diz, então eu vou passar a torcer 20 anos, a gente... não, eu não me agradeço, ah, eu não me agradeço eu, eu não falo! eu não me agradeço, é que o 78 o Ares, o 99 o Ares, eu trei lá mesmo com o Bássimo quebra o Gale a equipe que... né, mas falaram em pé na Stratio, o mais um pouquinho, é um pouco... meio que... eu não me agradeço, não me agradeço, não me agradeço O Parthenakis, mas... O Parthenakis, mas... E aí, então... E aí, então... Né, no ano passado, né? Né, no ano passado, né? Né, no ano passado, né? Né. Né, né? É assim. Né? D Fitness! Né. Acredito um ano depois A equipe do Podôsfeu Estão de dois clássos anteriores do Olimpíaco Mas não nos faziam o chateiro Diz assim, quando eles fizeram o chateiro O chateiro, entendo que não nos faziam o chateiro A equipe do Podôsfeu Em volta do Podôsfeu Em volta da época Não é o problema, não é o problema A equipe que tem apenas agora Na última década, 10 anos Que são conhecidas E se confundir com a verdade E é o problema, é o problema A equipe do Podôsfeu A equipe do Podôsfeu para o Espírito, para o Alba Di, para o Gui, para o Bali, para o Amitico Genês Péktas se falar sobre o Boca, para o Guida, para o Bari Di, para o Terzani Di, para o Sarafi, para o Romano, para o Custíco, para o Lazo para o Nari, para o Espírito, para o Alba Di, para o Amitico, para o Cristílio, para o Bala, para o Amitico que ele pôs, para o Cristílio, para que ele pegue e ele foi uma Amitico Genês. Sim. 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 Isto é algo que approvedou, hearts. Por favor, porque ele sempre explicou o é que digamos que pensamos o Varzani do Gastetori éleir Basically que o Áires ou não trascorou? Moito, al ABLO se cerceu no modo, que es o Pará 30 tempo,� bonsored pentru buras, sim,iantes de Werumas. Sim, este não os tempos. Sim, este é todo. S δêm peacas de um Words, desde os escuta. hatten os deputados? Sí, este é todogo. Não, 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 não. O Áris για να βάλει γκολ και την προηγούμενη χρονιά έκανε πολύ δυνατή προπόνηση γιατί δεν είχε μπροστά εκτός από έναν σύνδρο που ήταν έξεμ και έβαζε γκολ, ο Ζελελίδης έβγαινε και τα λοιπά, δεν είχε Σέντερφορ θα σου θυμίσω, ο Áris είχε Σέντερφορ τον Ανανιάδη που είχε τρύπα στην καρδιά και όταν έπιανε να πούμε σκιά στο χαριλάο που το σκέπα στον καμπάνι πήγαινε και έπαιζε από εκεί, που ήταν τεμπέλεις, και οι άλλοι είχαν Κωστίκο ορφανό, ο Π Κωστίκο ορφανό και τον πέρασε ο Άρης, οι άλλοι είχαν Γαλάκο, Περόνε, Αλβαρές, Κρητικόπουλο, Μαύρο, Μπάγεβιτς Ο Άρης είχε καλύτερη ομάδα όμως τη χρονιά του Ναι αλλά ο Άρης έμοιαζε με εκείνο που μπαίνει στο μπαρκ, κάνει ψιστήρι στις Γκόμενες και έρχεται όλος στη σπιδά και φεύγει Αυτός ήταν ο Άρης, και pressing και αυτά και sprint και έλα και κάν τη σέντρα και από κρού και ο στεριούδας και να το rebound και ξανά πάλι ο κούις Αυτό κεφαλιά μάχη, ιστορίες, άντε, ταλαιπώρια ήταν, καλή νύχτα, ταλαιπώρια να σε καλά, να σε καλά, ταλαιπώρια ήταν Μα ήταν ταλαιπώρια, ερχόταν ο Γαλάκος, δυο φάσεις, ένα γκολ, ερχόταν ο Κωστίκος, γίγατα, σεντερβόρ, παιχτάρα ο Κωστίκος, παιδαράς, σεντερβόρ, ορφανός Είμαι το 78-9 χρονών, είμαι τελικός κυπέλλου Ελλάδος, Άρης Πάοκ, το έχει 3 δοκάρι, Άρης, το Κάρι, Φυρί, Μυρί, Σκόμποε, Μόμποε, πηδάει να πούμε, πηδάει να πούμε ο ορφανός, 119-1,90, πάρ' το ένα μηδέν Μεγάλη μπαλαό, Άρης, ένα μηδέν ο Πάοκ, άντε ρε, πάμε παρακάτω, καλημέρα Έλα Κωστό Πώς το πες Έλα Κωστό Έλα, κλείς το ράδιο να πούμε Το ράδιο, το ράδιο, το ράδιο αγόρι Νίκο, χαμένος είναι το ράδιο Χαμένος είσαι το κατάλαβα, εγώ το ράδιο κλείσε και να είσαι χαμένος, δεν με νοιάζει εμένα Άρα, μπράβο Δεν μου λες Μάλιστα Γιατί είχα χάσει τον ρυμό του σκέψιό μου, να πούμε, γιατί μετά που μιλήσε και ο Νικόνας, να πούμε, τον έχασα τελώς Έχασες τον ρυμό, ενώ προηγουμένως είχες, εντάξει Είχα να λέω, ναι Και πότε τον έχασες Θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις Στο στρατό, τι ήσουνα γιατί μου είπες, γιατί κάτι είπες Πλακοραφού ήμουνα στο στρατό, ταχυδρόμος Καπνίζεις πολύ τσιγάρος, ακούω, χουρχούρ κάνει τον πνευμόνι σου Εσύ τι ήσουσες στο στρατό Εγώ γάμπες, κι εγώ θα και σαν να σου Ντακώτα ήσουνα κι εσύ, σαν και εμένα Να τα Τι να κάνω, ρε, να κάνω το παλικάρι στο στρατό, ρε Το παλικάρι το κάνεις, το παλικάρι στη ζωή θα το κάνεις Ναι, καλήνες Δεκαμίνες, έκανα στο νεύρο μου να πάνω στο νευροστιά Να πάνω στρατό, να πάνω στρατό 3-10 εμάς στους μαύρους Στους μαύρους Έφυγες απ' τους άσπρους δηλαδή εδώ και πήγες στους μαύρους Παωξάκι, παωξάκι Παωκάρα, από πού είσαι μωρέ Ε Από πού είσαι, από πού, από πια Από Ευκαρπία Πώς, από Από Ευκαρπία Ευκαρπία εκεί, έχουν από τα νεόδμητα, από τα καινούργια τα κτίρια Ωραία, ωραία κτίρια έχετε εκεί πέρα, ωραία είναι Μ' αρέσει Η Ευκαρπία μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ Είναι ωραία περιοχή Έχει αναπλωσιά, έχει ανοιχτωσιά Βέβαια αν αφήσεις τα μάξ το βράδυ θα φύσεις τις ρόδες μόνο την άλλη μέρα Τέλος πάρων Ναι, άμα αφήνεις τα μάξ Νατά Ρε που το ρίξαμε στις τσαχμινιές και τι θα κάνω τώρα Ναι, άμα αφήνεις τίποτα Τον έχεις εδώ τον Αριανόκης, η Μιλάκης, λέει Δηλαδή έλεωσαι τίποτα, αφού ξέρει να πούμε Είξε του Βιωτάκης Ξέρω που μένεις, να πούμε εκεί πέρα στο... Μη, μη το πεις, μη το πεις κι έχουμε επισκέψεις Ναι, κάπου εκεί Στα σαντουιτσάδικα από πάνω Στα σαντουιτσάδικα εκεί βρωμάι, να πούμε, η καρβουνίλα, ναι Α, μπράβο Δίπλα σταγύφθηκα εκεί Ε, ναι, κι εγώ σταγύφθηκα μεγάλωσα Ε, κι εγώ σταγύφθηκα μεγάλωσα Ποιο, το θυμάσαι, το γιάλα, το γύφτο, τον τάσο, το γύφτο, το θυμάσαι Ναι, το θυμάμαι όλους Και γιατί έβγες μόνο στην Ευκαρπία από την Τούμπα Είχαμε ωραίχυτο, μια σκώθηκες και έβγες και πήγες στην Ευκαρπία μεριά Έπεσε αντιπαροχή Αντιπαροχή έδωσες Μάλιστα Έπεσε αντιπαροχή Α, έπεσε αντιπαροχή έπω εκεί Μάλιστα Άρα να τις πω κάτι Ό,τι γουστάρεις πες μου Ε, ήθελα να σε πω κάτι Το ξέγαζες Λα, να πω Την άλλη φορά που θες να με πεις κάτι, να το γράψεις Α, τι να σου πω Κι εγώ καμιά φορά ξεχνάω, εγώ κάθε πρωί ξεχνάω που πάρκανα τα μάξ Και μια φορά πήρα την αστυνομία και λέω με κλέψα το αυτοκίνητο ину eu vou eu vou eu vou não a guy eu vou eu vou e eu Eu até a próxima E aí eu não estava tão bastante assim eu falo mas ele não teve eu falo ele não teve ele não teve e ele não tinha assim eu falo falei ele não Por que eles nos ajudaram a fazer o Foggsanger? Ele disse que ele falou assim, ele falou assim, ele tem algo de baixo. Ele, meu filho, bom dia, com os estrelos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês falam com vocês? Com vocês dois, sim. Então, eu me perguntei ao 12h30. 12h30? Sim. Sim. Você é o Megalo Estrela. Sim. Quanto tempo foi? Eu sou 68. 68 68? Você é o 48, então? 9 Más está. Eu, 20 anos me levou, 21 anos. Nós se humeram a todos que eu tenho. Nós se humeram a todos que eu tenho. Você não se humeram a todos que eu tenho. Nós vamos lá, nós nos pedimos o Tékes-Vána. O que ele fez? Nós nos pedimos o Tékes-Vána, eu falo. O que? O que? O que é isso? O que é isso? Você te diz, eu te ouço. 9 vezes? 2,000 anos. Eu tinha o João e dum ele, vizinha. Algum hair de Miguel afterwards, vizinha só? Vizinha só, armão? Você é o presidente, 20 anos se tinha, transformou. Você sabe, mas dessa você não começou? Mas quando você nunca pense. O que você fez aqui, Olympias vizinha? Está entreguilhava? Quero que está! Eu queria que você tenha quebrar com a cabeça. E quem estava fazendo isso? Você tinha quebrar com a cabeça? Eu me amei muito. Você me amei muito. Você me amei muito. Você me amei muito. Me amei muito a decisão que fez para as crianças. Isso não é astio. Isso eu nos agradeço. E agora eu não tenho. Que você queira? Você está muito bem. Você está muito bem. Você está muito bem. Apartheia é meu. 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 Eu te escuto. Entra que não me diz. Eu posso ir com a equipe para o bruxo meu. Mas não posso fazer isso. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei. Fim, não sei. Para a pésar, não se esqueça. Apartheia é minha. Enfimente a pésar e não se esqueça. Enfimente a pésar e não se esqueça. Descubra target, não mora? Ta pares que a vida, o tempo está na 18, a 19. Coisa é meu. Coisa é meu. Coisa é meu. Aí sim, mas o menudo. E você é seu normal. Você é normal? Normal, normal. Hoje eu não quero. Tenho assim, eu não sou. Sobre o Tocsico Sabe você não pode buscar o equipe de dica? E você não pode buscar? Sim, eu acúto. Eu tenho uma doinsi de meu domínio que eu fiz o rádio e você não sabia. Eu acúto. Sim, sim, eu. Eu quero trazer um co-chopo sobre esse estrope, fazendo um amigo de um amigo que ele disse que ele já se paga E eu vou fazer um amigo para você. Não, eu não me ac6. Vai pensar bem em coisa. Sim, eu não to não me ac6. Mas a verdade é uma coisa. Não me ac6 em gente não escolha. Sim, se ac6. Exuções Sim A 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 e vizothos um afalô, a seguridade, uma garburação cada dia, quando você se esconde você, se veja algo agradável entende? em um passo de uma vez, se esconde você, perdiu um pouco e você se livra de uma 거ção, o que você se encarar? assim, assim, assim assim... em... não, porque eu quero eu dar uma questão, não sei se melhorar se você é bom, não sei dano é bom, se você se eige se melhorar, emílio, vá para o próximo emílio, até o último, fílulo não écoute o cara hoje a cara anos 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 때는 O Metropoleis e o Metropoleis e o Metropoleis, portanto e eu, como qualquer coisa, eu acho que... eu acho que... eu acho que... sim, 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 porque não é nada, 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 o Buzo, o Buzo, o qual é um grande divulgrafo para mim, e tem um jeito e um jeito, um jeito e um jeito, o Buzo, o Buzo, o Buzo, o Buzo, o Buzo, e...E... é umado, todas as ideias, mas... mas, pelo menos, não é nossa única... Paulo, então, aliás, eu estou de um povo da Albuquerque, é um ano mas, mas mais? da frente, já fiz o que, já fiz o que fiz o que fiz ei que fiz o que fiz o que fiz o que fiz o que fiz não, não, você é um homem mas democrático é um homem que eu fiz são muito democrático não me machucam, não me faz nada não me machucam não me machucam eu sei que o Center Back na equipe o papás que ele deixou os 2 ou 3 o que xilou se eu disse se eu falo se eu falo, se eles falam ele não conseguem Ah, bem, eu não entendi. Eu não entendi. Então, eu fui para a Comodiní, eu estou 26 anos, eu fui para ver a minha coragem, eu fui para ver a minha coragem. Ah, quantos são? 3,5 minutos. 3,5 minutos. E agora eu estou indo para a Aloniki, eu vou para a Calamaria, eu estou indo para o dia para o dia, porque o muro é agiestado. Pessoal, você está indo para o dia. Não, mas eu vou para o dia. O muro, eu vou para o pai, o juiz, para o dia, para o dia, assim, é assim. É, é assim, é assim. É, é assim, é assim. Não, não precisa ser. Não precisa ser e o dia. É a primeira coisa, o senhor Arbordopoulos. Sim, não, não. Sim, não. Não, não. É assim, não. Não, não. Eu não acredito, mas os que estão dizendo lêem que a gente que faz com corres tem que se acaparam o Théus assim lêem? vamos lá vai se ver se é bom não é bom, bom dia tchau tchau não é, vocês, vocês não vão penecer e você vai pedir vão penecer o neal você o amazador, o amazador o amazador o amazador, o amazador, o amazador, o amazador você vai penecer e vai citar depois você vai citar depois de um teatro o passei, o pantelidis que ele trouxe a moira uma boa vida tinha fuzcado com o fogo 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 a fogo com o fogo 7 coccionos 7 coccionos não é agora para o jeep para o fogo para o fogo e se escutou e se escutou e se escutou porque, para o fogo e se escutou e se escutou check-up, cuidado e tl e trellas, trellas, met metros quem fazemos, as fumigas, já dígamos agora caro 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 aqui aqui acudio 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 Não era vareia? O que era vareia? O que era vareia? Uma equipe que não tem um gol Não tem um gol Depois pôs e pôs em Sêndervo Tchirimoko O primeiro scorer em Sagiânnena Mecimoko E o exilô agôrio, 1,75 E outros eram Kostiko Orfanó Guerino Neto E outros eram 誰 prefer wo Tchirimoko 25 gol meta Pobreese 2 Anders O Maris Não e �� Não, 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 não. E aí, se típulo, pede, o básio, se chora em menos o Kyrníkos, pichniz de primeira semana, com a tríca, com o leis, o trabalho ali, aqui em todos eles, não eram nem nada, ainda eram com pétras, com chalíki, não, eles estão estrangendo em um campo para um tempo para fazer uma semana, com o leis, com o leis, com o leis, com o leis, eles estão em tríca, eles vêm, sabe, para o leis, eles estão em pimenta, eles estão em pimenta, eles estão em pimenta, eles estão em pimenta, eles estão fazendo o Farmagis, eles estão em pimenta, ele está em pimenta, Então, eu acho que estava sempre aqui, nos perguntou. Mas ele está chegando. Estamos aqui, vamos lá, gente. Você agora está em seu arreglar. Então, irmão, meu Deus está aqui e eu esqueci de o maiorelão da R.A.R.I.G.U.S.A.K.I. Sim, claro, não te está dizendo. Sim, claro. Mas aliás, cara, cara e brava. Aparte, você estava com a tríada em H tree? Não, claro. Isso é o meu nome. o que tinha o Antônio, tinha Marelli Líbero, tinha aριστεir Amandináco, tinha a torno de Filaqué-Arocy. Com os Holandés, os dois, os Moisés, mas também o Itália, mas o Itália, que fez minha música, eu, não estava dizendo. Sim, sim. Isso, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O que você está em atletico? Sim, sim. Salta. Sim, sim. e ai sim, o cara, eu não disse, Kustáky, como está vendo tudo, a praia, a moeda, o grande, a grande, a guild, a uma das grandes novas, do que eu comprei? Por que não para ele péssemos, e esse é o cara? Por que não pôs? Por que eles não tinham何 e lhe? E, eles não tinham nele? E, eles não tinham... É, eles não tinham... Tome de lá, Kustáky, aqui, isso não é o cara que deu dinheiro a medalha para o bem, cara, e ele já tinha em, cara! É assim, ele disse. Assim, ele disse. Então, para ir agora, para ir para o pessoal, uma péscenda do meu filho do Megalocardão. Aqui, ele pôs o bebê com os números de Névesa, por três anos para o dedo. E assim, e aí, deísta-se a apósia, porque o Megalocardão tinha ido para a tua luta, porque tinha fado um zanthi, um litro e uma marmelada, e uma marmelada, assim. O Rodakino O Rodakino O Rodakino Não pôs o megalométro em Vila Sim, pôs em Vila Então, o homem que entregou o megalométro para pagar para pagar um café para não pagar para pagar e para pagar e para pagar O fira 10, não quer saber O fira 10, não quer saber O fira 10, porque não quer saber para o bom O homem, o homem o deveria seu time de acordo com a dica de dados, filosofias etc. E o que você disse? Eu queria eu pegar um euro para pagar um euro eu queria fazer uma espécie de vida de vida! E aí E aí, seu nome é meu filho E aí, seu nome é meu filho E aí, seu nome é meu filho Sim, para eu? Sim, para eu? Sim, você está? Sim, eu estava falando Eu não estou falando para você Ah, do seu quarto com os cabunos? Sim, para eu, sim Sim, não estou, não estou, entanto? Eu vou falar alguma coisa Você está? Sim, sim O Manousis é filho você? O Manousis Não é filhos Não é filhos O Manousis não é filhos? É filhos É filhos Não é filhos Vá, se é filhos Não é filhos Não é filhos Não tenho que se relacionar com o homem Não tenho que se relacionar com o Manousis Com o Guiliano Que somos, a gente, a gente Que mais quimia, não é? Acuna de, cada um com o outro Que é num choro Eu me falo E você me faz Para fazer uma círculo Para fazer uma círculo Não precisa de me responder Eu três vezes o mesmo Eu fiz o mesmo Não, para não me intervibir Ah, eu queria Não me intervibir Ah, eu preciso Ah, você pode Você pode me intervibir Quanto que eu queria Para eu falar Para você Para você Sim, para você Eu vou me intervibir Por que? Por que? Para você Ele sabe o que ele conhece. Ele sabe? Ele sabe. Eu vou fazer isso. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele não pode ver apenas com música. Porque amanhã vai estar em história com o... como você fala? O casino. O casino. Você vai para ele? Fizmente. Eu vou para ele. Para ele. Você vai para ele ao casino? Porque você vai para ele. Você vai para ele. Você vai para ele. Vai para ele. Eu vou para ele. Ele tem aqui. Ele tem aqui. Não tem um barão. Não tem um barão. Você não tem um barão. Você não tem um barão. Como você diz, o Palatá com o Bôlei. O Palatá com o Bôlei, ele fala que eu estou fazendo um barão e eu estou fazendo um barão. E aí, como você... Não, não tem um barão. Não, mas um barão. Mas um barão. E vocês que tigarra seja, é uma barão. Vace com o barão. Mas você que pai com isso? Eu estou fazendo um barão. Você não pide um barão e eu não pide um barão. Você está vendo isso? E eu queria te perguntar, que você どuna vez que você está? Eu fico na hora, fica em um barão. Você está? Você está em um barão. Você está? Né E você atlou o larínqui seu Eu atlou o cormacinho O cada um cara atlou Não se acudou? Pai o pésse E você atlou? Entendeu? E o Mônacos atlou Para a propósito Vamos para a próxima Vem 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 e sim, ele fazia isso ele fazia isso eu porque tenho rinitida não posso... ele fazia isso ele fazia isso eu... você, você eu não escuto é lá, ele fazia não, eu falo não, eu falo eu falo... eu falo... ele fazia isso não, eu falo eu falo de um lugar é, ela e coestim gonna ele fazia isso eu falo eu acudei emigna quem vos o Right eu acudei de ouvir um pouco de se escudo E aí, você está fazendo uma refletinha E ele me diz eu não é assim mas eu não me arrumo mais eu estou escondo mas eu conheço eu vou levar três vezes e agora, o último ano E, em algum momento, o Stéfano me me chamava e eu pensei e eu, já conhecia o Pa���aceni e seu alimento certo, então a Soutyro A önce o Soutyropoulos feito o 2012 O Tioopoulos tem uma boa qualidade, uma boa qualidade, e tem uma boa qualidade, e tem ainda mais gostoso. O tema é que o Dáscalos, que eu digo, o Dáscalo, que eu digo, o Dóvaro, e temos muito amado assim, como o Anamny. Você tem um pouco de um pouco, sabe? Você tem um pouco de um pouco, sabe? O Parasídis, ele tinha um talento o Parasídis, mas ele tem um talento, não tinha um talento. O Parasídis não tinha apenas um talento, como o Parasídis, mas ele era muito bom no microfone. O Parasídis era muito bom, ele tinha um talento, era muito bom manejar. Não era, não era bom, ele tinha um talento de um paladiofono. O Parasídis, em uma beleza de um talento, ele tinha um talento de um talento, ele, ele, o meu tempo, ele, ele, o seu talento, ele, ele, o seu talento. Tão, porque você começou a falar sobre isso Eu queria falar assim, para entender o que você está ouvindo O Parasídez O Parasídez... 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 É... O Parasídez... O Parasídez... No. ставσε... O Parasídez- O Parasídez... Tão? Agrade- O Parasídez... Ó... Niko, não tchau. Eu não sou parede para fazer o que era. Eu estou 29 anos. Mas, pois eu sou de rádiofona por um pequeno, por que eu tenho de rádiofona com as setes de antégráfico, eu sou o tê-tê-tê-tê-pão. E sou um homem em que não pegue nada. Diz, eu tenho um bambuio de 1ºC. E se o mesmo disse, porque era o filha livre, eu acho que o verdade... Eu tenho, porque eu tenho gravado cassete porque eu estava muito, eu estava muito bom, eu estava lá, então eu estava com a power-se em mim... Se exéfecha, claro, se exéfecha. Eu estava com a power-se, quando eu estava com o novo, e eu estava em casa, e eu não estava com o que eu estava fazendo, eu estava com o que eu estava fazendo, porque eu vejo que muitos escutam, eu vejo... Para quem está o escutado? Para quem está o escutado? o professor, porque vêm muito ali, geralmente agora... Eu já me lembro da ... vêm aqui na hora, ele teia telefonar. Eu falei para vocês que eu não tinha falado para resolver... Porque eu escuto, às vezes os momentos vêm 30... básicos, vocês vêm ali... Vêm aqui, vêm aqui... Vêm aqui, vêm ali. Os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros... Os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros... Todos os brasileiros, o outro. Mas o problema é todo o problema? Você não está? Nós estamos... Nós estamos... Nós temos que ser uma coisa que quer dizer e eu quero saber que é o seu próprio mas para ficar bem, eu vou dizer que eu sou um antigo e eu vou dizer que é o outro e outro mas tudo isso está acontecendo e nós falamos e escolher o tempo é que... o tempo que eu estou fazendo para ver um pouco, para ver um pouco o padrão é o cada um R$$$$$. Próximo dia Quer dizer, Kostantino? Se calou? Eu não sei falar mais sobre isso, mas, porque antes que eu falo para o Paçidino, você sabe um problema, o Paçidino não vai fazer o tempo. Porque eu quero fazer o Paçidino, filho? Sim, eu quero. Nós vamos ouvir um rádiofono, acúlubo, acúlubo, nós vamos ouvir um rádiofono, um tempo, e vamos ouvir um rádiofono, um tempo, Etwra o cara pode ser de um cara para o cara para você Você diria que eu queria ser um cara para o cara para você Você tem o seu jeito e o seu estilo Eu tenho um estilo Eu tenho um estilo E eu sou o cara O Thodoro celestial Então, eu vou falar Mas por que você... Eu não me diga Eu ou estou ouvindo Ou qual você vai Eu estou ouvindo Você está ouvindo Eu não ouvindo Eu estou ouvindo Você está ouvindo Eu não ouvindo Você está ouvindo O cara homem tem um estilo Dico ele Se está ouvindo Não faz um estilo E com o que você está fazendo? O Feliz, o Feliz... O Feliz, o Feliz... O Feliz, então, não foi traguidista, porque pôs para mimirir o Kazanjid. Não vai fazer. O Feliz, sabe o que você está fazendo? 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 Não, não, não. Eu, cara, você, Kostantinê, eu te dou o telefone uma vez na tria etia. Eu te escuto cada dia... Próxima, então. 10 vezes me escutiviz, 1 vez... ... eu ouço o que eu quero ouvir. Oh, eu entendi. 10 vezes me escutiviz e 1 vez que você está fazendo? Não, não me escutiviz. Não me escutiviz. Não me escutiviz. Não me escutiviz. Eu me escutiviz. Eu quero dizer, mas, eu quero dizer duas coisas. Um, eu quero dizer. Não me escutiviz, não me escutiviz. Não me escutiviz. Não me escutiviz. Não me escutiviz. Eu me escutiviz. Vlogos. Eu o que ele escutivIZ viu? Eu estimo. Eu acutite. Eu acutiviz. Peguei também. Use um 1 semana. Eu acutiv. Ặo você acutiviz. Agora eu acutiviz. Eu acutiviz. Que uma pessoa. Est nearby civis odi люди emis. Então vamos para uma grande grande equipe de pólio. O que é? Não. A grande equipe de pólio, que é aqui, que é aqui, que é um amigo meu nosso companheiro e tudo isso. Sim. Você pode dizer... O que era o que era o que era o Iraclis, que falava com o Fataula, depois que estava em Panaxia e depois que estava em Panaxia e depois que estava em Panaxia. Estou lembrado? O Fataula, quem é? O Fataula não precisa dizer, não precisa dizer, o Fataula é o Guino Áspero. Sim. Ele falou e conversou com o Renzo em Panaxia e com o Zinho, e você sabia que ele disse que ele não precisa ter uma equipe de pólio e para a sua equipe de pólio, e para a sua equipe de pólio, ele está sempre aqui. Sim ou não? Sim ou não? Então... Sim ou não? Sim. Sim ou não. Eu não me lembro do Paniotti e o Librex. Não me lembro. Eu não me lembro do Paniotti e o Librex. Não me lembro do Paniotti e. Não me lembro do Paniotti e o Librex. 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 Não me lembro do Paniotti. Não me lembro do Paniotti e o Librex. Jou dalla Paniotti e o Librex. O Demopoulos Apto Peloppa de Skiatou O Demopoulos que gêneria Apto Apto que gêneria Apto que gêneria Apto que gêneria E você te lhes Mora, agora E as alegrias, não é, não é Como é, não é O Demopoulos O Gunares O Gunares O Terzanídez, não é, não é, não é, não é O Terzanídez, não é Apto que gêneria não vai conosco, melhor, eu não Millionaire cooking não vai graduar pra você, mas mas você vai af holy Meine Aurã e meia não vai dariani para você carolobram 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 Calo Vradi